Queremos Bolsonaro presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil Vai Bolsonaro! Virou no céu da pátria desse instante Seu violão, essa é a igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade